Cara, o alcance é muito ridículo, sério, eu parecia que o cara estava a um metro na minha frente e eu não estava conseguindo acertá-lo, mudei para o level 6 e parece que não mudou muita coisa não, o cara tem que estar muito próximo a você para você acertar. Então o item que parecia que tinha potencial por acertar três pistas e é bem rápido a animação dele, mas o alcance deixou bem aquém. O destaque fica mesmo pelo ponto sem volta, beleza? Vou revir o básico do Metal Sonic Sefero, vamos fazer aquelas três corridas básicas e volto com o meu veredito final. Como vocês podem ver, eu estou no ranking bem alto, já estou aproximadamente 5.700 que eu vi ali e eu jogando com o corredor de level 3, 4, não sei, vai ser bem punk. Vamos lá, vamos colocar, aparece bem rápido o item também, isso eu gostei, não estou acertando ninguém. Bem aqui, toma, eu que tomei o item. Aí o gelinho, o impulso dele vai ser muito devagar. Olha lá, o alcance, vocês viram? Muito fraco o alcance. Toma, toma aí vocês galera, toma aí. Olha, acertei pelo menos, aí o cara no meu lado não conseguiu acertar. Inclusive a primeira vez que acerto, tá? Eu nunca tinha acertado isso.